Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô feliz aqui, tô curioso Porque hoje é o dia de abrir nas coisas Quem mandou os presentes de hoje foi a loja Newchic Olha que chique, gente do céu Essa loja já mandou um monte de presente pra mim Uma outra vez, num outro vídeo Que vocês podem estar dando olhada aqui Mas veio uma coisa mais bonita que a outra, fubá Daí como um monte de vocês acessaram lá o site e foram lá Eles deixaram eu escolher mais coisa, fubá do céu Mas eu pedi uma coisa mais bonita que a outra Eu não lembro direito o que eu pedi Mas é certeza que é tudo bonito Eu vou abrir junto com vocês aqui Se vocês ficarem curiosos pelo preço das coisas Que eu sei que vocês perguntaram o preço Quanto que custa, cadê, onde que compra Os links vai estar tudo aqui embaixo, fubá Depois do vídeo você pode dar uma olhadinha lá E é pra vocês verem que no site da Newchic As coisas chegam, fubá Que nós estamos cansados, né? Na casa da gente só chega a conta de água, conta de luz Chega a conta de internet Chega a conta que a gente nem lembrava que existia, não é verdade? Então se vocês compraram a Newchic As coisas vai chegar na sua casa também Vai ser só alegria, fubá do céu Ah, e se você não tiver dinheiro ainda pra pagar tudo uma vez só Eles fazem 12 vezes sem juros, fubá Faça pular pra cima Mas antes de eu abrir Eu preciso saber Se você já está inscrito nesse canal, fubá do céu Vocês precisam se inscrever Vocês não podem deixar aqui nesse YouTube sozinho Qualquer hora eu vou virar uma piruleta pra trás Vocês vão ver aqui Mas se inscreva, fubá do céu Não tenha coração peludo Quem já está inscrito Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Aperta o joinha também pro YouTube entender Que vocês estão gostando desses vídeos E vamos ver os presentes que chegou aqui Que eu estou com a sacolada, fubá do céu Parece que eu fui no Paraguai buscar muamba pra vender Entendeu o que tem aqui Vamos abrir tudo junto agora, fubá Bom, primeiro pacote é esse daqui Ai meu Deus Eu estou curiosíssimo pra abrir E ver o que tem Eu sei mais ou menos as coisas que eu pedi Mas não sei qual é qual A hora que vem Deixa eu ver Ai, esse daqui eu vou ter que deixar por último Esse aqui, me desculpa Eu não vou abrir agora Esse aqui vai ficar por último Que é o que eu mais queria Ó, primeiro de tudo, gente Eu não sei o que que é isso Ai meu Deus Eu não sei o que que é Ai, já lembrei Esse daqui, fubá Eu peguei pra mãe Vou começar pelo presente da mãe É desse tamanhinho aqui, ó É uma semente de uma orquídea Que ela vai ficar parecendo uma garça A mãe adora orquídea Ela não pode ver pau podre lá no quintal Que ela já vai tum a orquídea lá e planta Na casa da mãe tá cheio de flor plantada Assim, tem um monte de orquídea Mas essa orquídea de garça Ela não tem Então tá aqui a sementinha Já peguei lá pra mãe também Pra ela ficar feliz Essa daqui é outra sementinha também, fubá Mas essa é pra mim Essa daqui é uma semente de planta carnívora Sabe aquela que fica com a boquinha pra cima assim Ai, fubá do céu Eu sempre tive vontade de comprar uma planta dessa Será que vai dar? Será que vai nascer? Eu vou plantar junto com vocês aqui Pra vocês serem testemunhas Pra vocês ajudarem eu criar essa planta Ai, tem um monte de sementinha aqui Tomara que nasça essa planta carnívora Aqui tá falando que ela é azul Mas eu acho que é mentira Eu só sei que ela come mosquito Que é o mais importante A daqui de casa eu vou tratar tão bem Que ela vai ficar tão grande Que ela vai comer até bizorro Vai comer de tudo Aqui não vai ter zika, dengue e nexukungunica A minha plantinha vai comer tudo, fubá Vamos ver o que que é esse daqui Pera aí, fubá Deixa eu abrir aqui já Ai, calma aí Que vocês já vão ver Ai, meu Deus Não abre logo Ai, vai abrir, vai abrir Pera aí, fubá Ai, meu Deus Mais uma caixa Pera aí, já saiu essa Agora tem que tirar um plástico daqui Pera aí Deixa eu ver Ai, tá abrindo, senhor Pera aí que vai abrir Ai, agora Nossa, tem mais um véuzinho pra tirar aí Pera aí Tcharam Olha aqui, fubá Que linda A minha máquina de aparapelo Que eu não aguento mais arrapar com a gilete Todo dia que eu vou fazer vídeo pra vocês Agora com esse daqui Ó, barulhinho É só passar aqui na barba, ó Que ele vai roçando tudo Mas não deixa um pelo pra trás E bom que isso aqui dá pra fazer a seco, né Eu vou passar até na perna, fubá Olha, aqui vem o negócio pra fazer costeleta Agora que apontou aqui Que eu nem tinha percebido ainda Como será que faz? Ai, agora prendi Prendi aqui Ao vivo é a cor junto com vocês, fubá Eu tava muito precisando da maquininha dessa Eu preciso de um aderrapar pelo inteiro também Mas depois eu peço Mas eu sempre via na televisão Eu dava vontade de passar E eu queria desse que vem três bolinhas ainda Aquelas de duas eu não queria, não Mas eu vou passar até no sovaco No rego, no pé Aonde tiver pelo na minha vida Eu vou passar, fubá Apesar que for pra pensar desse jeito Eu vou ter que passar na estante aqui atrás, né Que tá aqui só pelo também Que vocês não conseguem ver na câmera Mas tá uma camurça Eu preciso limpar urgente Mas depois eu limpo, fubá Deixa eu pegar os mais presentes aqui Ó, mais esse macote, fubá Deixa eu abrir aqui Que aqui tem mais um tanto dessas coisas Ai, meu Deus Que será? Eu não lembro de tudo que eu pedi Mas algumas coisas eu lembro Ai, tá quase caindo aqui Vamos abrir esse aqui primeiro Ai, esse aqui é interessante, fubá Comprei porque eu tô super precisando Esse é pra vida de nós que é pobre Vocês vão ver que eu já vou explicar Pera aí Olha que chique Olha só Tcharam Não é um sapato, fubá Esse daqui é um tipo de um tênis Daí a gente coloca no pé Por cima do sapato Em dia de chuva Porque é a gente que tem um sapato Que não é a prova d'água Às vezes tem um furinho ou dois por debaixo Vai andar em dia de chuva na rua A hora que chega no lugar Tá com o pé tudo encharcado Chega a fazer cueque, cueque De tanto encharcado que fica Só que nós que é pobre também Que não é bobo nem nada Nós usa sacolinha no pé Não vai precisar mais fubá Porque isso aqui É um sapato de plástico Ó, vem até com sola Que é pra pôr por cima do sapato Pra nós que é pobre Não moer o pé mais Porque às vezes A gente não tem dinheiro Pra tá comprando um carro Pra andar na chuva A gente já compra esse daqui, ó Olha, fubá do céu Super meu número Será que cabe por cima do tênis? Tem que testar Porque ficou certinho Espera aí Pô esse tênis no pé aqui Pra ver se entra E tacar o nosso sapato de chuva aqui, ó Ai meu Deus Mas daí não entra Ai fubá do céu Ai vai ter que entrar a força Não entrou meu Deus Ai acho que era pra eu ter Comprado um número maior Ai alegria do pobre Durou pouco Fubá do céu Vou ter que continuar Na sacolinha Ai mas é ótimo Só não serviu pra mim Não acredito num negócio desse Eu queria que fosse grande Ai se você for comprar um desfubá Compra do grande Olha que no meu pé já não entrou Já rodei Vou ter que dar de presente Esses dois pés pra alguém aqui Ai não acredito Mas no chinelo é pergoso entrar Ai não conforme Daí a hora que você coloca no pé assim Ó Vamos supor que aqui seja um pé que serve Ai que ódio Depois você puxa esse negocinho aqui Que é pra enforcar bem Que daí o pé fica bem protegido O pé do seis né E o meu de ação Vou voltar pra sacolinha Bom não tem problema Vamos pro próximo aqui Ai senhor que desgosto Deixa eu ver esse aqui que é Tomara que anime meu dia Ai esse aqui vai animar meu dia Olha que lindo Super adoro esse aqui Olha que óculos mais lindo que eu comprei Porque eu só tenho óculos escuros Sabe aqueles óculos bem pretos Mais um dia que tá meio nublado Um dia que tem uma nuvem Já não pode usar com óculos pretos Daí eu comprei esse daqui Que é mais marronzinho Olha que chique Gostaram Fubá? Meu Deus Eu adorei esse óculos Um zóio Fiquei estiloso Escreva pra mim Fubá Fiquei Que óculos confortável Fubá do céu Já animou Perdi no pé Mas ganhei no zóio Aqui ó Ai que chique Ó colocado pertinho Pra vocês poderem ver Gente que é a perninha Ai mas já vou pôr hoje Isso aqui pra sair na rua Super adorei esse óculos Vamos ver o próximo aqui Ai esse aqui eu tava esperando Esperando muito aliás Deixa eu botar pra vocês Fubá Que belezinha Quem me persegue no Instagram Que eu espero que vocês estejam perseguindo Que é muito importante Que vocês persigam lá Sem saber tintim por tintim de tudo que eu faço Quer dizer que a hora que eu acordo Eu gosto de fazer chá Então eu comprei esse negócio aqui Fubá Que é de fazer chá Olha que belezinha Ele é de vidro ó Não é plástico não É vidro mesmo Daí tem esse negócio aqui Esse aqui eu tava muito querendo A gente põe o chá aqui dentro Pode ser chá mate Pode ser chá de laranjeira Pode ser de erva cidreira Qualquer chá Fubá Daí você coloca ele aqui Taca uma água aqui por cima Imagina que a água tá caindo aqui E daí você fecha o Fubá Espera um pouquinho Tá pronto o chá Daí é só servir Imagina vem uma visita Entra o dono na visita A senhora aceita um copo de chá Ai que chique Adorei meu negocinho de chá Como que chama isso aqui? Chaleira será? Pois amanhã eu já quero ferver um chazinho pra mim Ai Fubá do céu Que adorável esse negócio Ai nunca tive um desse Fubá Eu vi só na televisão Não conforma ainda com o negócio do pé Que não serviu pra mim Vamos pro próximo pacote aqui Ai eu fico tacando a boca Vai saber por onde passou né Correu o mundo esse negócio Saiu da China Foi passar lá no Paquistão Cazaquistão Carraquistão Sei lá no Quanto Esquistão que foi Pra chegar aqui em casa Ai deixa eu mostrar Esse aqui primeiro pra vocês Deixa eu ver o que que é Que eu sei o que eu tô pensando Tomara que seja Ai meu Deus Ai Pulou longe Ai é sorte que não é de quebrar Fubá É isso daqui ó Não sei se vocês já viram na internet Acho que vocês já viram É um tipo de adentadura Fubá Uns dentes Que deixam o dente da gente bonito É um dente que a gente põe por cima do dente da gente Eu queria ver se funcionava mesmo Mas eu não sabia que era de plástico Vou colocar aqui pra dizer Será que esse é o dente de baixo Mas vem tudo comido Bom não sei Vamos ver se eu fico com o sorriso do Silvio Santos Gente do céu Pera aí Ai não cabe no meu dente Olha isso no lado do céu Não encaixa no meu dente Eu pensei que era de silicone É plástico puro É plástico duro ainda Olha Ai Não deu certo Fubá Ai que dente feio Mas no dente de baixo Certo Quer ver ó Olha lá Fiquei com o dente de baixo bonito Ai criança Fiquei pro cheiro de cachorro Ai não deu certo Fubá E esse daqui veio meio moído Ai que jeito que veio Sabe que esse que era o dente de cima Ai Fubá do céu Não compre esses dentes Não obture o seu Memo arranque se tiver podre Não dá certo esse negócio de dente da internet Não olha Não compre esses dentes de internet Tava louco pra casa desse dente Mas vamos ver o próximo aqui Ai não tive sorte com esses dentes né Olha esse daqui que chique Tomara que seja chique mesmo Olha Vem bem embalado no negócio Pra não ter como quebrar Ai meu Deus não sai Tá saindo Tá saindo Ai meu Deus não sai Ai lógico que eu não rasguei o saquinho né Olha lá Agora vai dar certo Olha que lindo Ai espera aí Agora de verdade Olha que lindo O meu mini liquidificadorzinho Fubá De fazer as coisas Ai eu tava louco por causa de um desse Que eu também vi na internet Você aperta aqui ó Meu Deus do céu Mas vai pular pra si ó Daí você põe leite Você põe chocolate Você põe fruta Dependendo da inimiga Você põe um limão meio azedo Daí você fecha aqui ó E liga ele Ai Fubá do céu E daí ele faz as coisas pro C Deixa eu ver aqui ó Junto vem um copinho Será que é copinho? Ah não Isso aqui é pra cuar Tá vendo? A gente já vai falando as coisas sem saber Você fez uma batida de maracujá por exemplo Daí você faz assim ó E o caroço fica tudo aqui dentro Eu dos 6,50 eu bati as coisas fortes Mas eu hei de fazer uma receita pra vocês aqui Aliás tudo que eu tô mostrando aqui Fubá Se vocês quiserem que eu experimente Que eu faça um vídeo mostrando Vocês escreve aqui pra mim que eu vou fazer Ai meu Deus do céu Adorei esse liquidificadorzinho Ó o cortador dele que jeito que é Diz que pra fazer um suco é batata Você é que tira aqui? Ai Ligou sozinho Pera aí Eu não sei como que tira Ah não ó Pra lavar ele ó Daí você faz assim Lava aqui Lava aqui Lavou tá novo Ah não é plástico Mas é um plástico bem forte Vocês batem no dente também Pra saber se é plástico Gente é um perigo esse negócio aqui Na hora de lavar se ele liga Ah não ó Ele tem uma travinha Que a hora que ele tá sem o negócio Na hora de lavar ó Ele não liga Então não tem perigo de pegar o dedo Mas a hora Você virou aqui assim ó Ele encontrou Ai Já adorei esse liquidificadorzinho Mas não é ainda o que eu vou mostrar pra vocês Só vem até com o carregador Importante falar que ele carrega na tomada Viu? Então você pode levar ao lugar que você quiser Vocês viram que chique gente? Agora o último dos presentes Que eu queria mostrar pra vocês Olha isso daqui fubá Já vou abrir Pera aí Esse daqui vocês não vão acreditar É O microscópio fubá Sempre tive vontade de ter um microscópio na minha vida Na minha escola não tinha quando eu era pequeno Então nunca olhei no microscópio na minha vida Ai meu Deus não abre se eu abrir isso devagar Porque se pular já viu né Ah espera aí Ai meu Deus O microscópio De verdade fubá do céu Olha ele vem com os negocinhos de pôr ele aqui em cima Olha ele aqui que chique Conforme a gente vai apontando aqui pra ver as coisas Eu acho que é assim Mas depois eu vou ver o manual lá como que funciona Conforme você vai ver nas coisas fubá Ele aumenta em até mil vezes Então a gente pode ver uma formiga A gente pode ver uma abeia A gente pode ver um peonho na nossa cabeça Um carrapato do nosso sovaco Um ácaro no nosso colchão Gente Esse aqui dá pra nós fazer um monte de vídeo Se vocês quiserem que eu experimente E já vão escrever aqui debaixo O que vocês querem que eu veja no microscópio Fale qualquer coisa Fubá Tem vontade que você veja isso no microscópio Pra nós fazer um vídeo só de olhando no microscópio Fubá Só aumentando as coisas Ai meu Deus do céu Eu tô louco pra ver pelo meu zóio Uma formiga aqui A gente só liga no computador E a imagem já sai aí Ao vivo e a cor Ele vem com o negocinho de pôr aqui Daí A gente faz assim Não é aquele de enfiar o zóio Não É aqui que aparece direto no computador Mas Ai fubá do céu Sempre tive vontade de ter um microscópio Pra ver as coisas Vocês tinham vontade também? Tá aqui Escreva pra mim o que você quer que eu veja Pra nós poder fazer o vídeo do microscópio Fubá Se tem outra coisa aqui que você quer que eu teste Não sei se tem coisa de testar aqui O que que era pra testar o negócio do pé Que vocês já viram que não deu o meu número Era um negócio do dente também Que eu achava que era de silicone É um plástico duro Não deu certo Não compre esse Mas pelo menos é uma caixinha De pôr comprimido aqui né Que a gente vai pegando uma idade A gente já tem que ter uma caixinha do comprimido né A hora que você começa a guardar comprimido Na caixinha Na gaveta Em algum lugar Você pode saber que a sua vida Tá ladeira abaixo Fubá E a minha já tá indo junto Que eu já tenho uma gaveta remédio Mas é isso Fubá Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado dos presentes que eu escolhi Vai vir mais um presente Um especial só de maquiagem da China A única coisa que eu não achei Foi aquele couro Fubá O resto eu achei um monte de coisa Vocês aguardem Só que vai demorar um pouco Porque pra chegar na China Já viu né Mas chega Vocês viram que chega Aqui embaixo tem playlist Tá cheio das coisas Tem outro vídeo de abrir as coisas Tá aqui embaixo também Fuça aqui embaixo Você vai achar um vídeo que vai fazer você dar risada Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês Dê uma olhada nesses dois vídeos Que eu quero colocar meu óculos agora Que foi mais chique Muito obrigado por me assistir até aqui E eu quero que vocês sorriam bastante Sorria sempre Fubá do Céu Deixa eu até colocar o dedo pra eu sorrir Sorria sempre Fubá do Céu Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau